Oi Luciana tudo bom prazer? Você é meu? Salva a vida? Sou eu mesmo. Primeiro eu vou tentar te matar e depois tentar salvar. Beleza? Pronta pra você jogar o avião? Trouxe minha mãe pra ela. Pra proteger. Me dá bem mais. Beleza? Vou tentar trazer inteira. Inteira, sem coração, mas inteira. Beleza galera, tá com você também? E aí bro, beleza? Não vai não? Não, agora não. Valeu, valeu. Bora tu, bora né? Beleza? Tá comigo? E aí, vamos lá? Vamos! Os dois falaram que da próxima vez não. Toca eu depois pra colocar o pedidor de pressão mesmo. Vamos lá então, agora é hora da gente mandar aquele saltão, nós vamos treinar. Vamos, vamos nessa. Valeu, valeu. Se você me der o voo rápido, eu vou voar também. Posso te dizer? Posso te falar assim, isso aqui eu dei de frio pra 72 anos. Não promete que você não pode cumprir, hein? E aí Lucien, vamos lá? Só pode saltar então? Posição de modelo. Deita nesse negócio aqui ó, pra gente treinar ali, vamos ver. E aí mãe, o que você acha que vai ser o salto da filhota aí? Tô confiante. Chegou na porta, segura no equipamento, cabeça levantada, saltou, dobra as perninhas, batido no teu ombro, abre os braços. Viu a câmera aqui? Você faz? Está�י, olha que... Agora! E agora! Agora, agora! Agora, agora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.